O impossível não existe. Os limites só existem se você os deixar existir. E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Dessa vez uma parceria fechada com o canal Luciano Santana Artes. A gente escolheu o tema de Naruto, então vai lá no canal dele, confira o desenho dele que ficou muito legal. Vou estar deixando aqui na descrição o link do canal. O link do vídeo dele. Se inscreva lá e se inscreva aqui também se você for novo. E agora eu vou deixar vocês com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau Tchau